Olá, boa tarde internautas da TV 247, eu sou Daiane Santos, estamos aqui em mais um programa Estado de Direito, desta vez um programa gravado por conta aí das festas de finais de ano, recesso todo merecido que todos devemos ter aqui, apesar da situação cada vez mais difícil no nosso país. A gente resolveu fazer um programa hoje aqui tratando um pouco de um assunto que na semana que antecedeu aqui a nossa gravação, hoje é dia 17 de dezembro, o professor Lênis Trach trouxe um debate importante aqui sobre a questão da educação. E aí conversando com o professor, ele trouxe um elemento também, vou colocar aqui até na tela, de uma decisão da Câmara Municipal de São Bernardo, do Campo Cidade da Grande São Paulo, aqui, é uma decisão do prefeito que decidiu transformar a faculdade, que era uma autarquia, numa, de certa forma, uma instituição privada, vou colocar aqui a matéria que foi publicada lá pelo G1, né, Câmara de São Bernardo, do Campo, a própria projeto que transforma a faculdade de Direito em empresa pública, isso mesmo, transforma aqui a faculdade que tem 56 anos, o professor conhece bem essa faculdade, e aí a gente resolveu tratar um pouco, abordar um pouco sobre essa decisão, né, essa intervenção, de certa forma, que se reflete um pouco em vários aspectos do caminhar do nosso país, da política, do nosso país, dos governantes que estão aí, para tratar um pouco também sobre educação, o professor Pedro Serrano, professor de Direito Constitucional da PUC, sabe muito bem o desafio que é dar aula, e o desafio de dar aula formando operadores do Direito numa crise que o Direito vive. Professor, essa informação de São Bernardo do Campo é, de fato, muito ruim, né, uma prefeitura que transforma uma faculdade numa empresa já cria um problema, né, a gente já tem tantas faculdades particulares, né. Pois é, é uma... tem várias questões que aí, tem dimensões diferentes desse tema, né. Então, ao transformar numa empresa pública, que é uma pessoa jurídica de direito privado da administração, é evidente que o prefeito inicia um caminho no sentido da privatização, né, não se privatiza uma autarquia, você primeiro transforma ela numa instituição de direito privado para iniciar seu processo de privatização, né. Então, é evidente que o caminho a que está se destinado é esse, né. É um instrumental destinado a isso. Mas é mais do que isso, né, quer dizer, o prefeito, na realidade, copia ou reproduz a política do capitão Bolsonaro, do nosso presidente da república, de primeiro, querer interferir na autonomia das instituições de ensino superior, na chamada autonomia universitária. O presidente Bolsonaro interferiu, né, tentou interferir, tenta intensamente interferir na autonomia das universidades federais, o que é um equívoco. Instituições de ensino superior, que são propriedade do Estado, primeiro, o regime jurídico de educação, ele é regime híbrido, e quando é prestado pelo Estado diretamente, ele é serviço público. Quando ele é prestado por instituições privadas, ele é atividade privada. Então, nesse caso, é serviço público, né. E além de ser serviço público no plano jurídico, nós temos que entendê-las como instituições de Estado e não instituições de governo. Elas não estão aí para satisfazer o governante de ocasião. Elas estão aí para prestar um relevante serviço para a sociedade e para o Estado, que é desempenhar atividade de educação e pesquisa. Em qualquer país de primeiro mundo, a atividade de educação e pesquisa é uma atividade de Estado no sentido de ser uma atividade de longo prazo, perene, que presta serviços relevantíssimos para a sociedade, não só de divulgação do saber, que é a educação, mas como de produção de saber, que é a pesquisa. No mundo de hoje, no mundo, na forma como a humanidade se desenvolveu, o saber é a maior riqueza que nós temos. Não há riqueza, não há petróleo, não há nenhuma forma de riqueza que seja maior do que o saber. Portanto, é algo absolutamente estratégico para o desenvolvimento do país. Eu conheço pessoalmente a Faculdade de Direito de São Bernardo porque tive a oportunidade da minha vida, muito jovem, inclusive, uma oportunidade imensa que me foi dada pelo grande ex-prefeito Maurício Soares, pessoa que eu tenho muito afeto, muita admiração. infelizmente, a partir de uma certa idade, não mais o encontrei pessoalmente, mas tem muito afeto, uma memória afetiva muito grande dele. Ele me deu uma oportunidade muito grande na vida, que foi ter sido secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura de São Bernardo, muito novo, e tive a oportunidade de ter um contato íntimo com aquela instituição. É uma instituição de muita qualidade, uma instituição de excelência no ensino do direito e que faz parte da tradição da nossa comunidade jurídica em São Paulo. Uma instituição fundada em 64, que teve, inclusive, gente ali formada da maior qualidade no meio jurídico. Por exemplo, o ministro Lewandowski, que foi formado naquela instituição, mas é só para me ver aqui a memória o nome dele, mas tem outro. Também teve lá professores da maior qualidade. E tem hoje professores de primeiríssima qualidade. Mas mais do que isso, é um polo produtor de conhecimento jurídico. E é evidente que, por conta da sua qualidade, acabou se transformando também em um... Vamos dizer, ela não só não é deficitária, como ela tem lucro, tem ganhos, e que é reinvestido em ensino e sabendo. Que é algo muito importante, estratégico, para a região da BC. A região da BC é uma região muito importante para São Paulo e para o Brasil. É um polo industrial e que acaba se transformando, vai se transformando também, num polo tecnológico. Em que o ensino e o saber jurídico é absolutamente estruturante, vamos dizer, para você desenvolver técnicas e saber jurídico para poder dar segurança aos negócios, para poder, vamos dizer, desenvolver o conhecimento humanístico e o conhecimento de Estado. Há uma ilusão no mundo de hoje de achar que conhecimento é só técnica. Não é. O conhecimento humanístico é absolutamente relevante, como demonstram os principais centros de saber no mundo. O conhecimento humanístico é a fronteira do saber. é onde é mais difícil ter certeza e, por isso mesmo, é mais desafiante. Não tenho tempo aqui de me desenvolver tanto nisso, mas é absolutamente desafiante. As pessoas esquecem que ciência e humanidades nascem do mesmo berço. São frutos da mesma árvore. E é muito difícil desenvolver um sem o outro. Porque estão... Vêm da mesma conexão. E o direito, infelizmente, como bem o professor Lênio nos alerta, e eu também tenho procurado, nas últimas décadas, alertar as pessoas, os alunos, no debate público, mas como nós temos procurado alertar, ele tem sido, vamos dizer, instrumentalizado, transformado em standards, perdido em qualidade. E isso tem sido trágico para o país, para a nação, para o Estado brasileiro. O desenvolvimento da nossa democracia, muito da crise democrática e da crise constitucional que nós passamos hoje. Esse momento autoritário das medidas de exceção, que eu trato no meu trabalho, que eu muitas vezes trago aqui no programa, é produto também desse déficit cognitivo da nossa comunidade jurídica. A Faculdade de Direito de São Bernardo tem sido um importante polo de produção de saber jurídico de qualidade. Certamente isso incomoda. Kant tratava o direito, interessante, como uma ciência menor. O menor é menor no sentido ruim. É menor no sentido de que é uma ciência que tem que ser controlada pelo poder. Porque como o saber jurídico diz imediatamente, é o exercício do poder entre os homens, o poder deseja controlá-lo. O poder deseja ter poder sobre ele. Ele acaba não podendo se desenvolver, o poder não deixa o saber jurídico se desenvolver com a mesma liberdade de outras áreas de poder, o que é trágico para o saber jurídico. E hoje o que ocorre em São Bernardo, ele tem essa dimensão. É querer ceifar a liberdade dos professores de direito, e dos alunos de direito desenvolverem livremente o saber e o conhecimento jurídico e querer submetê-lo ao poder de um tiranete local, um pequeno Bolsonaro que parece ser um pequeno Bolsonaro que se instalou lá em São Bernardo, que deseja reproduzir na cidade as péssimas ideias e o péssimo procedimento obscurantista que o presidente da República tem realizado no seu governo em relação aos intelectuais e ao saber. Essa indisposição, esse ataque, esse ódio que Bolsonaro tem dos intelectuais e dos homens de saber, e digo eu, em especial dos homens da justiça. Veja o que Bolsonaro tem feito com os homens da justiça, agora o prefeito de São Bernardo parece ter esse ódio dos homens da justiça. Esse ódio dos homens que cultuam o saber jurídico e ataca a tradicional Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo querendo liquidar com ela, querendo acabar com essas décadas de tradição, de acumulação de saber jurídico, e sabe, ele sabe, que ele está atacando a comunidade jurídica. Esse ódio que esses políticos têm dos homens que resolvem desenvolver saber. Esse ódio que esses autoritários têm de quem resolve pensar. O pensamento para eles é uma agressão. Então eles querem liquidar com isso. Então nós não podemos, primeiro, nos iludir que é apenas um mecanismo de se apropriar de renda e de produzir dinheiro para a prefeitura. É isto também. Mas é, antes de tudo, um ataque a quem pensa. Um ataque ao meio jurídico. Um ataque a quem deseja justiça, a quem deu a vida por valores de justiça e não por valores de poder. Nós temos que entender essa mecânica. É o homem do pequeno poder atacando a sabedoria, atacando os intelectuais, atacando os homens de saber. É isso que nós temos. É sempre essa velha história do medíocre atacando aquele que tem a potência, a força do saber. Que não é nada nobre. Se engana quem acha que conhecimento é produto da nobreza. Conhecimento é uma atividade operária, como o ABC é operário. Conhecimento, quem aqui desenvolve atividade acadêmica, como eu, sabe, é sentar na cadeira todo dia, é abrir livros, é estudar por horas, é se dedicar a uma vida e é ter que transmitir esse conhecimento para terceiros e debater e aprender com esses terceiros. É desenvolver coletivamente um saber em favor da coletividade. Algo que gente que age dessa forma que esse prefeito está agindo nunca vai entender o que é verdadeiramente fazer algo em favor de uma coletividade. Nunca vai entender. Nunca vai compreender na cabeça desses seres profundamente egóicos, egocêntricos, o que é realizar algo em favor de uma coletividade. Ele nunca vai conseguir entender o que é dedicar horas de trabalho, horas de vida, em favor de um projeto que não é olhar para o próprio umbigo, para os próprios desejos. Então, no primeiro momento, o que há é algo velho na humanidade, mas há algo que nesse momento no país se reproduz muito. o ódio ao saber, o ódio aos intelectuais e o ódio aos homens de justiça. Então, é isso que nós vemos na postura do prefeito e de alguns vereadores que aprovaram esse projeto. E, numa segunda instância, é um aspecto bem comezinho. Com essas mudanças, o orçamento da faculdade, que é um orçamento superavitário, ele se integra ao orçamento municipal e o prefeito pode se assenhorar desse dinheiro e utilizar desses recursos para seus fins políticos, para os desejos de poder que ele tenha. Em vez desses recursos serem utilizados na produção de saber, na área do direito, no desenvolvimento de novas técnicas e novos ambientes de pesquisa e saber, ele vai ser utilizado para as finalidades políticas que aqueles políticos desejam. E nós sabemos como isso acontece no Brasil. quando isso é feito no país. Então, são essas duas dimensões que nós, infelizmente, vemos se reproduzir. Obviamente, esses políticos deixaram para você isso depois da eleição. Porque sabem que, se fizessem isso antes da eleição, a comunidade reagiria. Então, é aquele velho mecanismo de enganar a comunidade, de enganar o eleitor, de enganar as pessoas, fazer política enganando. que é um mecanismo muito negativo, autoritário, que nega a democracia, que nega os mecanismos mais, vamos dizer, públicos, equânimes, de poder lidar com a coisa pública. que trouxesse esse debate a público antes das eleições, de uma forma mais livre, de uma forma mais aberta com a comunidade. Esse projeto, foi feito sem debate com a própria comunidade da faculdade de direito. Não respeitou a comunidade da faculdade de direito. Não debateu com os alunos, não debateu com os professores, com os ex-alunos, com quem por ali passou. Não debateu com a comunidade jurídica, não debateu com a comunidade em geral, com a cidadania. Não debateu mesmo, porque foi apresentado no dia e votado no mesmo dia, não é, professor? Pois é, apresentaram depois das eleições, no mesmo dia, votado no mesmo dia, ali na sombra, quer dizer, como são feitos esse tipo de medida, vamos dizer, de baixa qualidade no plano das razões de justiça, que não tem razões de justiça. Se tivesse razões de justiça para ser votado, obviamente poderia ser feito à luz aberta, feito à luz do dia, debatido com a comunidade como são os bons projetos, projetos ruins, projetos feitos com más intenções e que são feitos assim, aprovados dessa forma muito negativa. Eu espero que o povo de São Bernardo de alguma forma reaja, mas isso foi feito para enganar o povo, que foi feito depois da eleição, apresentado de manhã, aprovado à noite, quer dizer, é um jeito de enganar as pessoas. Infelizmente, agora reproduz, e o pior é que reproduz, daí o que Bolsonaro está fazendo, é um jeito de copiar o modelo Bolsonaro, trazer o modelo Bolsonaro, vamos ver se esse prefeito vai querer apoiar a vacina, não sei como é que vai ser, se ele vai ser o mesmo modelo. Essa cópia do governo federal, quer dizer, esse obscurantismo, essa forma odianta de fazer política, esse ódio das pessoas, agora esse ódio dos professores de direito, o que os professores de direito é gente séria, gente que dedica a vida a uma atividade adequada, o que fizeram para esse homem para merecer isso? O que alunos de direito fizeram para ele? Quer dizer, nada. Então, o troço é esse ódio pelo saber mesmo, o saber liberta pelo trabalho, pelas coisas dignas que o ser humano tem, esse ódio que essas coisas despertam em quem tem esse espírito que a gente sabe como é. Mas é isso, o professor estava citando, o prefeito, o prefeito de São Bernardo, é o reeleito, Orlando Moran, do PSDB aqui de São Paulo, como ele destacou, a comunidade acadêmica, os estudantes reagiram a essa questão, os representantes do centro acadêmico da faculdade disseram, como disse o professor, que o projeto foi apresentado e votado ao mesmo dia sem discussões com os alunos e que a mudança pode abrir um caminho para a privatização da faculdade, como destacou aí. A prefeitura vem com o discurso de que vai abrir para outros cursos, mas eu me lembro muito, eu fiz faculdade de jornalismo antes do direito, eu me lembro muito da Casper Libro, que era uma fundação, e aí quando houve ali uma intervenção ampliando esse leque de cursos, mudando a característica da universidade e da função objetiva que tinha da Casper Libro, a Casper Libro perdeu o papel que tinha no jornalismo, ela ainda é uma faculdade de renome, mas como jornalismo ela perdeu muito justamente porque o foco que ela tinha, a centralidade que ela tinha no curso de jornalismo era muito forte e ela se especializou muito nisso e criou grandes, foi um celeiro ali de grandes profissionais que saíram ali da Casper Libro e hoje pouco se fala da Casper Libro como jornalismo e também é um pouco do reflexo do nosso histórico profissional, como os meios de comunicação foram se transformando também. Mas queria acusar esse aspecto, diga, perdão. É estranho, porque o PSDB não é um mau partido nesse sentido, ele é um partido que tem muito jurista, gente renome, deve ser um outsider dentro do partido que deve ter ódio desse ambiente do direito, é a única explicação que eu posso ver, hoje em dia se faz política com ódio, então deve ter desenvolvido um ódio desse ambiente da justiça, do direito, essa coisa bolsonarista mesmo de ter ódio do ambiente do direito e da justiça e ele deve ter pego isso e deve ter algum reflexo desse tipo de postura que hoje em dia se faz política no Brasil com flaflu, com relações de ódio, tanto que aprova o projeto de manhã, não quer discutir, não dialoga, quer dizer, é bem típico desse tipo de postura política que o país tem, se faz com ódio, com autoritarismo, passando o trator em cima das pessoas e das comunidades, não é do modo, obviamente, como Montoro, como Covas, como esses grandes políticos do PSDB faziam, que eram pessoas democráticas, Montoro foi um grande quadro do direito brasileiro, ia estar envergonhado imaginar que uma pessoa do partido que ele fundou ia estar agindo como um pequeno Bolsonaro, então é evidente que não é isso que nós temos hoje, o mundo infelizmente mudou para pior ultimamente, quer dizer, eu não conheço esse prefeito, não sei quem é, só estou dizendo que a atitude dele não fala nada contra a pessoa, mas a atitude dele foi horrível, uma das piores atitudes do meio político que eu ouvi falar nos últimos tempos, uma atitude horrível, autoritária, de ódio contra o meio da justiça, contra um ambiente que luta pela Constituição, que luta pelos melhores valores do país, ele trata dessa forma, quer dizer, é um sujeito... Ele está contribuindo no município, não é, professora? A faculdade contribui muito para o município quando traz... Bastante, pela região, não é pelo município, eu fui testemunha disso, é uma faculdade que é um centro de excelência de produção de saber na área do direito na região, é muito relevante para a região, ele está destruindo um patrimônio da região, quer dizer, um patrimônio muito importante de uma região operária, de uma região que tem um relevo, uma região de imigração, uma região muito importante para o Estado de São Paulo, uma região que orgulha todos nós que nascemos, eu sou cidadão paulista, nascido no Estado de São Paulo, orgulha todos nós, quer dizer, a Faculdade de Direito de São Bernardo é motivo de orgulho para todo mundo que é da comunidade jurídica paulista, quer dizer, esse sujeito vai e destrói isso com uma facilidade, quer dizer, é gente que não tem noção do valor das coisas que são construídas pelo tempo, uma instituição dessa, ela é muito difícil de ser construída, ela dura décadas, ela envolve sacrifício de gerações, agora ela é muito fácil de ser destruída, basta aparecer uma pessoa irresponsável que um dia, você viu, destrói, quer dizer, então veja como é que são as coisas, nós temos que ter cautela ao tomar medidas dessa natureza, as instituições valorosas na sociedade, elas duram muito tempo para ser feitas, mas podem ser destruídas com muita facilidade, quem falava isso era um autor conservador, Edmund Burke, com muita razão em alguns aspectos, ele observava esses fenômenos da vida, como certas instituições sociais que são positivas, que contribuem para a comunidade e duram décadas, muito, às vezes centenas de algumas instituições para serem construídas, mas para serem destruídas, são destruídas muito rapidamente, então a sociedade tem que lutar para preservar aquilo que é bom, a faculdade de direito de São Maranhão do Campo é algo muito importante para a região, a região tem que se mobilizar contra essa sandice desse prefeito, que é um prefeito ocasional, ele vai fazer quatro anos de mandato e vai embora, agora a destruição que ele deixar no caminho vai ceifar a oportunidade de gerações na região, quer dizer, então a destruição que ele deixa vai deixar efeitos por décadas, por muito tempo, então tem que se impedir que ele faça isso, ele é temporário, a faculdade de direito de São Bernardo não, então nós temos que preservar aquilo que vale efetivamente para a sociedade e para o povo, eu acho que o pessoal da região tem que se movimentar e impedir de fazer isso, ainda há tempo. Falando um pouco sobre essa questão da educação, esta semana nós tivemos aqui a participação do advogado e também professor Agaciz de Almeida, eu citei o próprio Lênio falando sobre essa questão também da educação, da formação dos operadores de direito, queria que você falasse um pouco sobre isso, porque essa mercantilização objetivada pela decisão do prefeito de São Bernardo, trata a educação como uma mercadoria, um produto a ser consumido, é claro que ela tem características, mas o elemento fundamental da educação não é esse, até mesmo os alunos das faculdades particulares às vezes têm uma tendência a achar que o que eu pago eu tenho que ter do jeito que eu quero, não entende que a educação vai num elemento muito além disso, a Constituição mesmo prevê essa garantia. O senhor que é professor também de uma faculdade a PUC aqui de São Paulo e que tem um histórico acadêmico muito forte, diferente de muitas universidades que acabaram criando um sistema onde a doutrina dá lugar ao concurso, onde a doutrina dá lugar à carreira pública que aquele aluno pretende ter e tal, então o curso fica muito mastigado em torno do concurseiro e não da ciência, do pensamento. Isso o senhor tem visto ao longo da sua traditória como professor? Como é que o senhor analisa essa situação? É um fenômeno muito complexo, ele tem uma dimensão que é do sistema e nós temos que ter cuidado, tem uma dimensão que é global e tem uma dimensão local, que é mais acentuada, eu diria. Tem uma dimensão do sistema que é o seguinte, que eu acho que está um pouco em deworking, está um pouco na doutrina social da igreja, que é sábia para nos ensinar em algumas coisas, que eu acho que deworking observa bem que o valor fundamental do liberalismo, da democracia liberal, como ele entende democracia liberal, é o valor da igualdade. Então, por exemplo, a democracia traz em si o valor da igualdade, a democracia é um dos ambientes, é um ambiente político no qual a possibilidade da igualdade entre as pessoas pode se desenvolver, porque cada um é um voto, cada um de nós vota para escolher o governante. agora, nós não podemos deixar isso chegar ao ponto de virar uma ditadura da maioria, onde tudo é decidido pela maioria suprimindo os direitos de minoria e os direitos das pessoas, de forma a virar uma terrível ditadura da maioria, como nós vimos algumas pelo mundo, tanto à esquerda quanto à direita. Então, os direitos funcionam como limites a esse, vamos dizer, poder absoluto, da maioria, nenhum poder deve ser absoluto, nem o da maioria. Então, a democracia é importante, é relevantíssimo, cada um tem o direito ao seu voto, as votações são majoritárias, mas essas decisões majoritárias devem ser contidas pelos direitos fundamentais. E o outro grande ambiente em que a igualdade se realiza na nossa sociedade é o mercado, o mercado é algo saudável, cada um pode desenvolver o seu projeto e as pessoas adquirem ou participam desse projeto ou não, comprando, alugando, etc. Ele se traduz ou não em mercadoria de acordo com os desejos das pessoas. Só que essa coisa de transformar tudo em mercadoria de forma absoluta, isso cria problemas, porque isso pode ir gerando, acabar, esse mecanismo que abre início no começo é igualitário, é igualitário, pode acabar se transformando em um mecanismo de desigualação que o sujeito acumula a riqueza no começo, transfere para o seu descendente e vai indo e você acaba criando mecanismos de desigualação profundas na sociedade. Nós vemos, por exemplo, esse problema da profunda desigualdade social que nós temos no Brasil, às vezes ocasionados em famílias, em etnias, em uma série de outros mecanismos. Então, nem tudo pode ser mercadoria, nem tudo pode estar sujeito ao mercado. O mercado tem que ser contido por mecanismos de justiça da mesma forma que os direitos limitam a democracia para não virar a ditadura da maioria, o mercado tem que ter mecanismos de justiça, normas de justiça que o limitem, ou seja, que impeçam que tudo vire mercadoria de forma absoluta. Certas coisas não podem ser mercantilizadas. Educação, uma delas. A meu ver, a educação é algo que não deveria ser mercadoria. Educação é direito de todos. Todos têm direito a ser educados basicamente da mesma forma. Primeiro, como um direito individual, eu tenho direito a possuir essa riqueza que é simbólica da humanidade, que foi construída por todos os seres humanos e que não tem direito a ser apropriada. Porque para ser mercadoria tem que ser apropriado e educação, saber, não é algo para ser apropriado. É algo que é do coletivo, que está no coletivo e que eu tenho direito a adquirir pelo meu esforço. E segundo, por uma regra de fair play, os bens que são mais escassos no ambiente social, que todos querem adquirir, mas que nem todos podem tê-los, a gente tem que poder ter as mesmas chances de adquiri-los. Chances iguais. Mas a educação é uma baita oportunidade para poder ter chances iguais de poder adquirir bens escassos. E, portanto, nós temos que ter o mesmo padrão de educação. Não é só mais importante que todos tenham acesso à educação. É importante que todos tenham acesso a um padrão igualitário de educação. Eu tive a oportunidade, não sei se você lembra, de passar um período, inclusive recentemente, na Universidade de Redivnavik, lá na Islândia, um período, no ano passado, e pude constatar o esforço daquele povo para que a educação da mesma qualidade seja dada a todo o povo. Não é? Quer dizer, existe ensino privado, mas com uma cobrada a uma taxa ridícula de valor. Quer dizer, por circunstâncias absolutamente de caráter administrativo que se chama de privado. Não é privado. Quer dizer, o dono da empresa, o filho do dono da empresa, estuda na mesma escola do filho do operário. Isso é um valor que a sociedade tem como de igual oportunidade, que deve se renovar a cada geração. As igualdades de oportunidade. Então, essa ideia que se tem muito aqui no Ocidente, mas em especial no Brasil, em alguns países aqui americanizados, eu diria, que na Europa já não é assim, de que educação é mercadoria, é um imenso equívoco. Então, começa por aí, esse é o problema do sistema que eu falei. e que eu tenho uma crítica. Eu acho que a educação não deve ser vista como mercadoria. A segunda questão que eu acho que para mim é relevante, diz respeito ao problema das humanidades. As humanidades foram sendo desprezadas como qualidade de ensino. houve um processo de querer transformar humanidades, eu falo das chamadas ciências humanas, mas das humanidades em geral, de querer transformá-las em técnica, em standards técnicos. Isso começou a ocorrer marcadamente da década de 60 para cá, 60, 70, mas que se acentuou muito dos 80 para cá no mundo inteiro. Você entra em uma aula de ciências sociais, por exemplo, hoje em dia, em qualquer universidade de terceiro mundo, pelo menos marcadamente, ou mesmo na Europa, às vezes, dependendo do lugar, e você vai ver os meninos estudando não teoria política, mas estudando técnicas de estatística eleitoral. em vez de estudar ciência política como teoria política, estuda a estatística eleitoral e as formas de ter leitura disso, que é uma redução do tema da política a um universo extremamente reduzido. Ou seja, é você transformar tudo em técnica. E o direito também. Transformar o direito em técnica tem dois sentidos. Primeiro, transformar o talento do advogado em mercadoria. para poder... A advocacia no mercado do mundo democrático virou uma mercadoria importante, quer dizer, virou um custo importante para as empresas. Se gasta muito com a advocacia no primeiro mundo. Isso repercutiu no terceiro, conforme foi a democracia virando um regime universal no correr do século XX, se acentuando no final do século XX. E aí, a democracia traz a advocacia como um elemento importante, porque os conflitos passam a ser resolvidos por forma civilizada, dentro da lei, não por outras formas de disputa, menos civilizadas. E a figura do advogado passa a ser importante como forma de sanar conflitos, tanto entre empresas quanto entre empresas e estados, etc. Com isso, a advocacia passa a ser um custo para as empresas e para o capital. E esse custo precisa ser reduzido. Então, o primeiro aspecto de direito virar técnica não se iluda, é para ele virar barato, porque você uniformiza o discurso. Porque quando você tem o talento do advogado, ele passa a ser elemento de custo, o talento é muito individual, então você aumenta muito o custo. Na hora que você vende que o talento do advogado passa a ser importante para resolver um caso, o custo aumenta muito, porque o talento é algo extremamente individual, gente. Então, você passa a entrar num elemento de custo que é incontrolável. quando você fala em técnica, você está falando numa padronização discursiva. Tudo que é padronizado, o custo reduz e passa a ser controlado. Então, esse interesse na padronização do discurso jurídico é um interesse primeiro de mercado, para padronizar um curso. A padronização discursiva possibilita a padronização do custo. Por isso que eu falo que o primeiro elemento disso é um elemento global e não só local. É um elemento do mundo que procura padronizar discursos jurídicos e diz que isso é segurança jurídica. Nem sempre isso traz segurança jurídica. Aliás, mais das vezes, não. Isso traz segurança econômica de custo. E é interessante, se você for no primeiro mundo dos Estados Unidos, por exemplo, você vê o quão elevados são os custos jurídicos de qualquer empreendimento. Eles interferem no custo final de forma significativa. Então, há uma busca mesmo de você reduzir esses custos. Então, nós não podemos ser ingênuos. A primeira coisa que se busca nisso não é segurança jurídica, é segurança econômica dos custos do direito. E é óbvio que isso começa a interferir nos elementos pedagógicos de como você ensina direito e do que você pretende nele. Mesmo que isso implique, por incrível que pareça, em sacrifício da segurança jurídica. Em sacrifício do desenvolvimento da teoria jurídica, do pensamento jurídico, que é isso que vai te dar a verdadeira segurança jurídica. Então, com sacrifício da segurança jurídica para se obter segurança econômica. Agora, aqui no Brasil, a coisa se piora muito com coisas de Brasil, de terceiro mundo, que é esse fenômeno do concurso, que ele acaba ditando, do mesmo jeito que o vestibular causou danos imensos ao ensino de segundo grau. Ele causa benefícios por ser um mecanismo igualitário de acesso às faculdades, mas ele causa malefícios ao ensino de segundo grau. Deixou de existir o clássico, quem é mais velho lembra do que é o clássico, do que é o científico. Esses ensinos, na área de humanas, quem estudava o clássico saía com um saber de erudição de humanidades relevantíssimo, por exemplo, para ser um bom advogado. Hoje em dia, já não se tem. A maioria dos advogados nunca leu uma obra clássica, seja do que for, de literatura, de nada, de filosofia. Não tem noção do que é filosofia. Como é que o cara vai pensar direito conchonal sem conhecer teoria política? É quase impossível. Então, fica um conhecimento muito estandartizado mesmo. E o concurso prejudicou muito isso. É óbvio que é bom ter concurso público acesso aos cargos públicos. É uma forma civilizada de se acessar cargos públicos. Só que isso ocasionou disfunções nas faculdades de direito. Quer dizer, que acabam querendo se transformar em grandes cursinhos para concursos. Então, esse problema que já vinha de estandartizar o ensino do direito por conta de necessidades de mercado se radicalizou aqui no Brasil. E hoje nós temos um problema grave. E aí surgem faculdades de direito estimuladas principalmente no governo Lula. É um erro do governo a forma como ele fez isso. Que são faculdades de direito que são verdadeiras fábricas de diploma que estão preocupadas em obter índices de aprovação na OAB para poder vender mais diplomas. Quer dizer, então vira esse ciclo vicioso. Em curso de direito mesmo para valer nós não temos. Então é um problema grave na educação. O que o prefeito de São Bernardo quer fazer é criar uma maquininha ali de fabriqueta de diploma, liquidar com a clássica faculdade de direito de São Bernardo, que é uma produtora de conhecimento e produzir uma produtora de diplomas que dê dinheiro para a prefeitura fazer politicagem. É isso. Vamos ser objetivos aqui, falando sem meias palavras. É esse o projeto. É dar dinheiro, produzir ali uma fabriqueta de diploma que não vai contribuir em nada com a produção de saber jurídico, em nada com a região, vai enganar as pessoas que ali estudarem, que vão ter um diploma de direito achando que conhecem alguma coisa de direito. Não vão conhecer nada. Das duas, uma, ou vão possibilitar recursos para a prefeitura, que vai virar uma forma de vender diploma para as pessoas, ou vão possibilitar algum prefeito no futuro negociar com algum empresário de educação, vendendo aí a faculdade para algum empresário de educação. A gente sabe como é que são feitas essas coisas no Brasil. Eu não vou me alongar aqui, eu não vou ficar falando coisas aqui que todo mundo já sabe como funcionam. Exatamente. Professor, o professor Lênio disse que o direito hoje é o que os tribunais dizem o que é o direito. E aí eu pergunto, como é que esses operadores do direito ficam? Eu me recordo de ter estado no meio do curso de direito e começou aquela discussão sobre as pedaladas fiscais, a Constituição, o vazamento do grampo da Dilma feito pelo Moro. E dentro da sala de aula, entre os alunos e com os professores, a política, a opinião política se sobrepôs ao que disse a lei. Apesar daqueles que estavam ali serem alunos de direito, que pouco tempo depois iam se formar, iam ser colocados no mercado e professores formados ensinando os alunos. Dentro daquilo tudo que se tinha, havia e há, a gente já tratou aqui diversas vezes no programa, sobre essas irregularidades, esses abusos, essas disfunções feitas aí ao longo desses anos todos pela política. Mas é estranho que dentro do meio jurídico essas distorções prevaleçam, mesmo eles tendo esse conhecimento de prima. Como é que o senhor analisa esse efeito todo e como é que a gente resolve isso? Vai levar tempo para resolver isso, porque não é só formar alguns daqui para frente. É um problema também complexo, a análise dele demandaria muito tempo para a gente entender. Só para entender, eu creio que quando o Leino fala isso, ele fala de um problema grave, muito mais grave do que o problema de você falar de um realismo jurídico, não é isso? Não é uma linhagem de pensamento do direito. Aquela corrente do direito que pensa que direito é o que o tribunal decide, que fundamentalmente acha que, vamos dizer assim, que traduz a filosofia da consciência para o direito. Quer dizer, o mundo é o que o ser pensa, o idealismo do sujeito. Então, como é o juiz que aplica o direito, o mundo do direito é o que ele pensa. Não é isso que nós estamos falando, não é do realismo jurídico. Estamos falando de algo pior. no fundo, ele fala um pouco mais no sentido de Wittgenstein, no sentido da apropriação privada da linguagem. Ou seja, é o sujeito atribuir o sentido à Constituição e às leis, não o sentido que ele deve atribuir, que é o sentido comunitário, mas um sentido alienado, ou seja, um sentido individual. Ou seja, ele vai à Constituição, só para as pessoas entenderem, não para buscar o que a Constituição deseja como forma de solução do caso, mas para buscar argumentos para ele resolver o caso como ele deseja. É uma usurpação, digamos assim. Quer dizer, é uma deslealdade à Constituição e às leis. Isso está virando a regra nos tribunais brasileiros. Isso está mesmo, talvez seja um pouco pessimista falar que esteja virando a regra, mas está começando a virar muito comum isso acontecer, em muitos casos, em diversas áreas. Não é só direito penal, não é só direito constitucional, isso está rodando em tudo quanto é área e está virando muito comum. E quando ele trata disso na área de educação, ele está enfiando o dedo na ferida e fazendo, porque ele está querendo dizer um problema grave, ele está dizendo, não é só por questão política que isso está acontecendo, isso está acontecendo também por déficit cognitivo, ou seja, esse tempo aí de produção de saber por estándar jurídico, e eu vou dizer, em faculdades de segunda linha, que é isso que estão querendo fazer com São Bernardo agora, que não é uma faculdade de segunda linha, mas que estão querendo transformá-la, em faculdade de segunda linha, produção de saber por estándar jurídico, essa gente acaba entrando em concurso, porque se prepara para uma prova e acaba passando essa prova, mas não tem conhecimento jurídico, mais profundo. Então, as decisões que essa gente profere acabam sendo decisões produzidas com certo déficit cognitivo em relação ao direito. Não é um problema de ter eventual divergência quanto ao conceito de direito, é de fato não ter um conceito de direito estabelecido na sua cabeça, não saber exatamente o que é o direito. E eu, infelizmente, tenho presenciado nos tribunais cada vez mais magistrados, membros do Ministério Público, que se observa que são inseguros em relação a um conceito do que é o direito. Eles não têm um conceito do que seja o direito. Você observa pela sua própria fundamentação das decisões e dos pareceres que dão. Então, é isso que Leno quer dizer. Eu acho que quer dizer que é a apropriação privada daquilo que é um bem público. Quando você fala em direitos, por exemplo, da Constituição, aquilo é um bem público. O sentido comum que habita aquela linguagem ou que deveria ser atribuído ao texto constitucional é um sentido comum, é de todos nós. Quer dizer, ele é da comunidade. Quando um juiz restringe indevidamente um direito, ele está atingindo o direito daquele réu, mas ele, nesse mesmo momento, está retirando o direito de todos nós. Os direitos, eles são, vamos dizer, propriedade de cada um de nós e de todos ao mesmo tempo. Então, ele é um patrimônio que é o patrimônio mais importante que a sociedade tem numa vida democrática. Todo mundo fala da corrupção, a corrupção no sentido estrito, penal, que é você se apropriar de patrimônio público para fim privado e entretenendo patrimônio público como dinheiro público, os bens materiais. Mas nós nos esquecemos que o patrimônio público mais importante numa sociedade democrática são os direitos. Então, quando o juiz julga uma questão restringindo indevidamente direitos, ele está se apropriando privadamente, ou seja, ele está dando a sua noção privada de justiça no lugar da noção pública de justiça que ele deveria dar ali, e com isso ele está, vamos dizer, corrompendo a noção de direitos e com isso se apropriando de algo privadamente, de algo que é público e de algo que é o mais relevante e bem público que uma sociedade pode ter, que são os direitos. E o que Leino está apontando é que muitas vezes isso ocorre também não por questão política, às vezes é por questão política, por questão de valor, mas às vezes não, às vezes é por questão de déficit cognitivo mesmo. E no frigir dos ovos aqui entre nós, tanto faz, se é por questão ideológica ou por questão de déficit cognitivo, a realidade é que a sociedade perde o valor. Então, a questão da educação tem um papel central, portanto, no fundo, esse prefeito de São Bernardo, quando toma essa medida em relação à faculdade de direito, ele está dando uma imensa contribuição para liquidar com a democracia, para acabar com a Constituição brasileira, com o pior que a nossa história está produzindo nesses últimos tempos. Ele está dando a mão aí para Bolsonaro, para toda essa gente que está aí na Paulista contra a vacinação do povo, para toda essa gente obscurantista, para toda essa gente que deseja ódio, que acha que política é lugar do inimigo, é lugar de liquidar o inimigo, e não de tratar com o adversário. Para toda essa gente que quer liquidar com a liberdade, que um monte de gente morreu. Eu sempre falo para os meus alunos, direitos não são tinta no papel, direito é sangue na calçada, são conquistas de gerações, gente morreu, gente foi torturada para poder conquistar esses direitos que nós naturalmente usufruímos hoje. e eles são reconquistados a cada dia pela gente, a cada dia que a gente luta, critica, e a cada dia que na faculdade de direito um professor entra na sala de aula e com qualidade procura mostrar para os seus alunos que algum dia quando eles forem juízes, promotores, advogados, eles exercem a profissão mais nobre que pode haver no mundo, porque é a profissão que tem por função guardar esse tesouro humano que são os direitos. Ele tinha que rever esse mal intenso que ele fez para o mundo, para a humanidade, para o Brasil, para o ABC e para São Bernardo do Campo. Ele teria que ter essa responsabilidade. Ele foi eleito pelo povo. Ele tinha que devolver em bondade o que esse povo fez por ele elegendo ele. Exatamente. Bom, com esse assunto a gente vai encerrando por aqui. Enquanto a gente estava gravando aqui, professor, o Supremo Tribunal Federal já formou maioria em relação à questão da obrigatoriedade da vacina. Uma notícia importante que o senhor falou desse quadro todo de negação da saúde, das coisas que a gente adquiriu ao longo do tempo como direito e as pessoas vão negando isso. Então, uma decisão importante do Supremo. Falta para a gente discutir outro dia. Queria muito agradecer a sua participação aqui conosco. Nós, nesse período de recesso, vamos fazer aqui algumas alterações nos programas. Então, já deixo aqui o meu abraço e o meu agradecimento imenso ao professor Pedro Serrano que todas as segundas-feiras, mesmo com diversas atividades ali, cumprem aqui a sua gentileza com os nossos internautas em trazer aqui luz às questões jurídicas. Muito obrigada, professor, e bom 2021. Muito obrigado. Obrigado por tudo. Beijo, beijo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.